João Vitor, eu não acho que é só jovem empreendedor, não. O que é ser empreendedor? Vamos trabalhar um pouquinho nisso. O empreendedor é aquele que ousa, que vai, que não desiste, que se foca em solução. Você pode ser um empreendedor dentro do seu emprego. O Yuri é um empreendedor como professor. O que eu li sobre ele, ele é um empreendedor. Ele inventa as coisas, ele vai e faz, ele não vê medida. O empreendedor, por que está na moda essa palavra? Porque o empreendedor é protagonista da sua história. Ele vai buscar. Então, assim, eu quero deixar bem claro, ser empreendedor não é só botar um negócio para si, não. É você ser professor, cientista, é você fazer diferente, estar sempre criando coisas novas e buscando novos desafios. Por isso que é ser empreendedor. Então, assim, não é só montar a sua empresa, não é de jeito nenhum. Não é de jeito nenhum. Não é de jeito nenhum.